Música Foi publicado recentemente o livro Coisas do Coração, que são memórias de Kika Seixas, a ex-mulher do grande artista Raul Seixas. Com linguagem coloquial e sem preocupação de ser uma biografia jornalística, a obra traz exatamente o que diz o seu subtítulo, Minha Vida com Raul Seixas. O livro foi pensado como um presente para a filha que os dois tiveram em 1981, a terceira de Raul. O relato é rico tanto para quem se interessa pelo compositor e artista de palco, quanto para os curiosos em saber o dia a dia de Raul. O artista morreu em seu apartamento em São Paulo em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos. Raul teve uma vida regada a álcool e drogas de uma maneira colossal, o que não apagou o espetacular artista que ele foi e para muitos que ele ainda é. Vale a pena conferir o livro. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal Real Time 1 Notícias no YouTube. Música